Tem um neguinho ali, mano, um neguinho, que tá com a música pesada, os caras, cara, chama esse cara aqui, encostei no bagulho aí, os caras, manda aí, manda aí. Aí quando eu mandei a música, era, que aí foi a vez que pode esmalhar, só que eu mando a parte do rap, que era, eu vim aqui pra curtir, sacudir como um moleque que brilharam, que meio que... A quebrada toda na palma da mão, os caras, caralho, no dia seguinte, o tutor já me chamou no Azideff, mano, vamos gravar esse bagulho aí, vamos gravar, aí numa dessas aí, tipo, cantando de baile em baile, várias quebradas, cantei muito em quebradas, hoje a gente canta, né, é muito valorizado as quebradas, assim, valoriza muito. Começo de MC, assim, sertanejo é começo no bar, tá ligado, mano? Começaram nos barzinhos, né? Nós é nossa roda de funk na quebrada mesmo, e eu sempre mandava a música. O primo, o final do primo me deu um salve, falou, mano, botei seu nome ali, num baile ali, morou, tipo, botei neguinho do cacheta, porque só quebrado aqui o nome é cacheta, então botei neguinho do cacheta, ele tem algum problema, eu falei, não, já tá, vamos mandar marcha, aí já era, mas daí pra frente virou neguinho do cacheta, mano. Agora é sério, hein, Yuri. Quem tava lá? Quando os reliquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Quem tava lá? Quando os reliquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Ai, toma no teu cu. Agora é sério, hein, Yuri. Respeita a minha história. Antes de bater no peito, julga, abaixa a bola, procure saber que eu sou minha trajetória. Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou. Eu, todo tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui. A chuva caiu, o futebol era na lama. Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti. Um por amor, Deus pelo funk, consequência palma. Vou passar a visão aqui, ó. Avissobre se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobra a humildade. Foi por uma goma melhor, dobra a humildade. Conquistou um ronetão, dobra a humildade. Muita calma na soberba, imita a simplicidade. Vou ter que falar. Só que talvez, tipo assim, gera Deus me mostrando. Não, você não tem que ir por ninguém. Você vai por você mesmo, tá ligado? Tipo assim, aí nunca me amarrei com ninguém, nunca me prendi com ninguém. Se eu devo assim, é tipo assim, encontrar com um parceiro que me levou de carro algum dia, tomar uma pinga com ele. Ou sair no pinhão, levar ele no baile, ver como tá hoje, porque... Gratidão, só isso, tá ligado? Sou grato, não posso estar com os caras constantes. Mas sempre quando eu posso, tô na quebrada. Eu tenho 17 pra fazer 18 anos do funk agora. Não é pra me ficar pago, mano. Vale de nada se eu não fizer um trabalho no mil graus, mano. É atrás de fama que eu tô no funk? Não é porra nenhuma, isso aí é consequência do trabalho. Eu conheci o bem, conheci o mal. Eu escolhi o bem, mano. Muitas pessoas não abriam a mente. Por ser da quebrada, todo mundo que teve alguma coisa roubou alguém ou se jogou. Eu tenho vários amigos que foi nessa, vários tá preso também. Mas eu escolhi o funk. Eu botei sempre à frente a música e o funk, mano. E aí E aí E aí